Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow Você pode se tornar membro do Flow Membro do Flow, meu irmão É Jesus que tá falando ali Pó, a pessoa e os membros do Flow O que acontece quando você vira membro do Flow? Fara as coisas Primeiro você fica 200% mais legal As mulheres vão jogar-se aos seus pés Tu tava falando antes que tu parece com o Elano Teve o lance do adulto Ney que virou teu amigo aí Adulto Ney virou meu amigo Então, eu queria chegar no fato que, porra, tu é tricolor, né cara? Sou tricolor Sabe como eu vi no tricolor? Eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos de idade Meu pai faleceu, era muito novinho Segundo esse melhor amigo do meu pai Que é o Tuninho Que era tricolor, acho que meu pai... Que é o cara que começou a comer minha mãe? Desculpa Que é o cara que eu comecei a chamar de quadrasto? Amigão do meu pai Aí, matou meu pai, né? E aí, cara, imagina Tem uma história dessa muito pesada E eu falando natural, né? E aí, quando ele matou meu pai Ele começou... Caralho, bom demais Aí tem um Tuninho, cara Que era amigão do meu pai E a primeira vez que eu vou pra um estádio Moça Bonita em Bangu É pra ver Fluminense e alguém Não sei nem se o Fluminense Provavelmente deveria estar na segunda divisão Nesse tempo aí Ou terceira Porque teve uma fase dessa Ah, não, mas foi noventa e tal Foi noventa e tal O Fluminense tava jogando mesmo É um carioca da vida, né? É, provavelmente E aí, eu assisto e fico apaixonado E vou pro Maracanã a primeira vez E me apaixono pelo Fluminense E vou assistir os jogos E eu fico... Isso porque tu foi com o Tuninho Assistir o jogo do Fluminense? Tuninho, que é um cara, mano Que de fato, ele... É como um pai pra mim mesmo ali Num momento complicado da minha vida Difícil, perdi meu pai E eu começo a fazer umas viagens muito iradas Com o filho dele também, Daniel e ele Me leva pra conhecer Ele trabalhou a vida inteira no aeroporto Galeão Tu já era amigo do Daniel? Eu fico amigo do Daniel criança Porque meu pai ainda me leva criança Era amigo do Tuninho Meu pai ainda vivo Eu conheci o Daniel, né? Que era filho do Tuninho Criança, levando presentes pra ele e tudo mais Meu pai acaba morrendo Mas continua a amizade ali Daniel mais novo que eu Mas a gente continua a amizade O Tuninho com a condição financeira um pouco melhor Ele me levava pra viajar O Daniel tinha videogame Jogava um jogo Pelo amor de Deus, vocês que entendem Tem um jogo que eu amo Não consigo encontrar Vi um anúncio que ia sair pra Playstation Comandos com dois M Que é o cara que botava roupa Ficava no buraco Jogo com comandos Não lembra? Você podia controlar vários, não? Você podia controlar um, outro Soldado, se escondia Aí o cara abria a visão dele A visão dele fazia isso aqui Eu lembro de um jogo assim Bem de estratégia Você tinha que fazer Ai, 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 son! Ei, son! O cara falava isso Bota comandos aí Bota na tela, pelo amor de Deus Comandos com dois M's É que eu joguei um jogo bem parecido com isso Que jogo maravilhoso, cara Mas é de PC Por que tu não consegue achar, pô? Porque não tem, cara Não consigo Meu computador Não bota coisa de jogo nem nada Isso aí, ó! Eu joguei esse jogo Joguei pra caralho esse jogo Tinha pra PC Esse jogo era muito bom, inclusive Isso é o que eu mais amo na vida O jogo que eu mais amei na vida Muito bom Esse era o jogo muito foda Isso que eu mais amei na vida Aí você se vestia do Exército inimigo E ficava entre eles Tinha essa porra ali, cara Ali, ó Aqui, gente Tá vendo? Clica aí Abre aí essa porra desse link aí Pô, gente Eu vou te falar Tem um jogo que eu pesquisei Foi esse Não tem pra play ainda E pra computador Meu computador lá Não acho que não vai ficar legal, não Vai, pô Esse jogo é velhão, cara 98 Mas o que eu consigo? Em mídia mesmo Ou eu consigo baixar? Cara, você baixa Steam Só põe no PC a Steam Baixa Steam Cria uma conta lá Steam é uma loja virtual Que ele instala no aplicativo No teu computador E tem jogo Pra caralho Pra caralho Ele tá lá na Steam? Tá aí, ó Esse site é da Steam É Puta merda, irmão Vou comprar um Custa 11 reais Tá caro Na minha opinião, né? Pô, um jogo de 1827 Bom, desculpa Caraca, o cara tá desmerecendo O teu jogo Não, não, não Eu, cara Eu joguei pra caralho Eu adoro esse jogo Cara, eu adoro esse jogo Pra mim é o melhor jogo Da minha vida E também tinha um Era Ai, eu esqueci o nome também Que era maravilhoso Mas tu jogava no computador Ilha dos Macacos Ilha dos Macacos Ilha dos Macacos Ilha dos Macacos Bom demais Tem também no Steam Essa porra Que é um RPGzinho quase, né? Que você ia vendo É um point in click É isso, é Bom demais É Monkey Island Que tu vai achar Monkey Island Isso aí Tu vai achar Tem no Steam pra caralho Isso daí, pô Cara, que bom isso E eu vou comprar Vou comprar um notebookzinho Pra jogar isso, né? Pode ser? Não precisa Porque assim Esses jogos aí Eles são bem velhões Tá ligado? Isso aí roda Em qualquer computador Mas é o computador Que tem lá na casa Que... Não, pode acreditar Roda em qualquer computador É? É Se você comprou ele Depois de 1998 Vai arrumar uma merda pra mim, cara Minha mulher chegou Olha o vírus, ó Falei nesse jogo aí Que botou Não tem como Na Steam não Na Steam é de boa? É lá, lá segura Tá O Indiscutível Mandou 300 bits aqui Salsá Família Tudo bem? Monarque Igão e Janzão Sábado passado Enviei no chat do Insta de vocês Uma ideia de trabalho pica Logo em seguida Enviei um e-mail falando sobre Mas não tive retorno Tem como dar uma olhadinha? Sei que é corrido por aí Mas tenho certeza que vão gostar Valeu Vocês são fodas demais Ó chamadão de leve Depois acariciou Vai dar uma chamada de leve Que vocês deveriam respeitar mais É o que a gente manda de legal, né galera? Será que... E vai ser culpa do Serginho aí Que não tá lendo de meia Não, talvez não seja tão legal assim É, talvez seja isso Pode ser também Talvez seja algo que a gente já tá fazendo Tudo bem Pode ser Tênis bonito, hein, Serginho? É o Serginho? Serginho é um style Esse tênis é aquele que desmancha? Cara, é que tênis bonito, irmão Ele tem um tênis que desmancha, moleque Desmancha? É de velcro É assim... Tira o velcro Ah, você vai desfazendo ele E vai rolando tudo de novo? Que onda? Mas você é desse que é apaixonado por tênis Tipo o Mion? Não Que o Mion adora tênis Não? Eu gosto de usar tênis Mas é só um bagulho que eu piso Você tem uns tênis mal, diferentão É só um bagulho que eu piso O cara tem um tênis que monta É O cara tem esse tênis bonitão É só um bagulho que eu piso Bom, o Evandro F5 mandou 20 mil bits Propaganda Falando em Rafael, Portugal Vocês sabem o que não é culpa do Cabral? Comprar um produto hoje Ele é parecer mais barato amanhã Pra evitar isso É só baixar o app Ou acessar o site do Promobit Plataforma brasileira Que só publica ofertas de verdade De lojas 100% seguras Não tem pegadinha Só promoção boa Fica o recado aí Na central de atendimento Ao telespectador do Flow Baixem o app Ou acessem Promobit.com.br Se muita gente baixar amanhã Se muita gente baixar amanhã A gente anuncia de novo Ô, então baixa aí pra caralho É Promobit.com.br Faz cair o site desse arrombado Só porque ele me desafiou Entra lá, entra lá Só de zoa Só de caos Galera, só de caosada 70 mil pessoas fazem cair muito rápido É de uma maldade Vem disso Aí galera Tá derrubado lá Depois ele bota no ar A gente dá um jeito aí Ó, derruba só agora Ó o cara Que isso, mano Não, mas assim Baixa lá o bagulho Entra lá Antes de cair o site Baixa o bagulho, demorou? Cheiroso isso É, isso é gostoso É de manga É que o meu que eu tava fumando Tá todo queimado Inclusive A galera me deu uma bronca aí Que quando tá preto O Juicy Não é pra você continuar fumando Essa parada Que vai ficar Vai fazer mal pra você Vai te matar Quando é preto é que já virou Um mangue Já virou É, é Olha, era pra estar dessa cor aqui Olha a diferença Tão aí, né Que isso, cara Tá fumando óleo de bateria E começa a sair um cheiro de podre também Que isso, gente Tá fumando aquela Só o churumzinho Rápida Aguinha de churum Sabe quando para o caminhão do lixo? O cara Dá aquela apertada em frente de tua porta Tu não aperta aqui não, irmão Aperta aqui não, mano Aí cai aquela água Tu fica putão Agora é pra lavar Aê, ô borra, irmão Caxinha o caralho, hein Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora